E a cirurgia geral, como é que entrou isso aí na vida do senhor? Olha, a cirurgia geral eu já comecei a ter um olhar lá na faculdade, pela cirurgia geral. Num primeiro momento, a primeira vez que eu tive contato com uma enfermaria de cirurgia geral, eu não sei porque eu resolvi ser cirurgião de fato, porque assim, o meu primeiro contato foi meio trágico, assim. Enfermaria de cirurgia geral. Aí o primeiro paciente que eu fui avaliar ali com o professor, foi um baleado, que estava com uma incisão no pescoço, de fora a fora. Aí ele começou a chorar, no que ele chorava o sangue escorria naquele corte. Nossa! Só que aí começou a querer me dar um branco e eu para não pagar mico, eu peguei e saí andando e fui lá para a sacada. Esses hospitais mais antigos, como não tinha ar-condicionado na época, era tudo bem espaçoso, bem ventilado. E eu cheguei ali na sacada, respirei fundo para não ter o desmaio e voltei. Bom, aí foi. Parece que aquilo me impressionou. A partir daquele momento, apesar de eu ter passado mal, de eu ter assustado, também me despertou curiosidade e interesse pela área. Então, naquele hospital mesmo, se eu não me estiver muito enganado, é o Azevedo Lima, fica em Niterói. Então, naquele hospital mesmo, eu já comecei, que saindo dali a gente já foi para o centro cirúrgico. Aí eu ficava, sabe quando você fica impressionado com as coisas? Eu fico olhando, empolgado, te dar taquicardia, te dar uma respiração. Então, assim, foi um susto, mas eu grudei naquilo e fiquei, entendeu?